Eu sempre sonhei em participar da escolha da rainha, esse ano eu estou participando, é um sonho que eu estou realizando e seria uma honra eu representar a rainha da minha cidade. É um privilégio estar participando, só de estar tendo esse desafio, você tem recebido muito apoio, como que tem sido esse apoio e os agradecimentos que você tem? Está sendo muito ótimo, estou tendo apoio da minha família, da minha mãe principalmente, dos patrocinadores que estão me ajudando muito, está sendo muito legal. Nesse momento vocês estão ensaiando, como tem sido para você esses ensaios? Está bastante corrido, mas é uma correria que a gente está gostando muito, que é uma coisa que a gente quer, e é bastante corrido, mas estou me esforçando muito nos ensaios. É uma experiência nova para você também, que vai às vezes, se tem uma timidez ou outra vai se destravando, isso ajuda muito, né? Ajuda muito, muito, muito. E então fica o convite, né, para as pessoas estarem indo lá prestigiar, para poder seguir você também nas redes sociais. Sim, nas redes sociais, meu Instagram é gabriele.marques, underline, e eu venho chamar vocês para participar conosco, prestigiar a gente lá, que vai ser um dia muito legal, muito de glamour, luxo, e eu venho chamar vocês para participar com a gente lá no dia 13 do 8. Então, é a segunda vez que eu estou participando, para mim está sendo uma alegria imensa, né, poder estar aqui de novo conquistando meu sonho, que é desde criança, né, estou aqui de novo para conseguir esse sonho, se Deus quiser. E como tem sido para você os preparativos, né, vários ensaios, vocês estão participando, como tem sido? Ah, vários ensaios, né, a gente está aí na correria dos ensaios dia a dia, né, e estamos aí. E fica o convite, então, né, para as pessoas acompanharem você na rede social, para estarem indo lá prestigiar. Sim, vamos lá nos prestigiar no dia 13 de agosto, né, sabe que vem, na Crivalho, compre a mesa, né, na loja Liderança, Conceito Caltri, e outros lugares também que estão vendendo, né. E sigam lá, Alessandra Medeiros. E os agradecimentos, Alessandra, né, quem que você queira agradecer nesse momento? É, eu estou desenvolvida, né, no concurso, meus patrocinadores, primeiramente a Deus, né, por estar aqui, né, e a minha família, principalmente, que está me ajudando de novo, né, a estar aqui novamente, conquistando esse sonho, me apoiando, né, me ajudando, e é isso. Obrigada a todos os envolvidos mesmo.